Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, vamos dar seguimento à obra Como Mentir com Estatísticas. O capítulo 8 é denominado como Post-Hulk Volta à Cena. O que é o Post-Hulk? Post-Hulk são exceções que são consideradas como regras. É mais um espaço que o Daryl Huff toma para expressar a opinião dele sobre muito fato que tá acontecendo. Acontecia lá quando ele tava escrevendo o livro, a princípio em 68, depois em 98. Mas essa sensação de Post-Hulk sempre vai estar na nossa modernidade. A gente sempre vê um caso e a gente acha que aquele é o único caminho para obtermos sucesso. Só que não é bem assim. Lembre-se, casos são casos. Uma exceção não condiz com a regra. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir dizer que para o desenvolvimento de um bom vocabulário você precisa ler incansavelmente. É o único caminho para você aprender novas palavras e você conversar melhor. Só que não é bem assim. Eu conheço muita gente que não lê e tem uma facilidade tremenda para se comunicar e ainda se comunica muito melhor que eu. Por mês eu leio 5, 6, 7 livros. Então é muito relativo, né? É uma exceção, não é a regra. Eu também não tô falando, ah, pra você ter um vocabulário melhor você não tem que ler. Não. Mas cada pessoa encontra a sua fórmula de criar um vocabulário melhor, de criar um case de sucesso. Então não se baseie na verdade dos outros, ok? Cada um tem a sua causa, tem os seus acontecimentos e não vamos generalizar as coisas, ok? E o autor toma um espacinho do livro para falar sobre isso. Bom, pessoal, a gente termina esse capítulo por aqui. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.